O Copa Rio Preto é a Série A, a Série A que você acompanha aqui, meu amigo, com a equipe Vardo Esporte. Tenho que agradecer a vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito aqui no campo, né? No futebol amador da cidade, parabéns mais uma vez. Estamos aqui prestigiando essa bela final. Segundo, eu preciso dizer que colaborador escravo, né? Porque colaborador escravo, porque até agora vocês não deram um tostão, né? Vocês é tudo folgado, vocês vão ver que eu vou entrar na justiça contra vocês. Terceiro mirante, a gente está preparando, graças a Deus. A gente tem muita coisa boa aí para ver, muita coisa boa que vai acontecer. O professor Wellington Lourencin topou o trabalho com a gente, já não é mais segredo. Muita gente já está sabendo e a gente já está trabalhando aí por alguns reforços para chegar bem forte no próximo ano. É isso aí, Thiago. Estou com problema aqui no meu radinho. Está super difícil a conexão, mas... Ó, peraí, a gente já volta, Danilo. Quando eu estou entendendo você, a gente está ao vivo e deu problema aqui, né? Deixa eu testar aqui. Testa, por favor. O Thiago... Aê, Thiago. Fala, meu filho. Estava ouvindo, Thiago. O Thiago me salvou, Danilo. O Michael e o pessoal lá. O Ivan, por exemplo, precisa orientar um pouco mais antes de vir para o campo, né? O Ivan está careca de saber que as pessoas precisam trabalhar. Foi só para zoar eu depois, né? Certeza, certamente. É com você, Danilo. Júlio César tem pressa, faz o lançamento, Toninho. Vem para cima, Toninho. Tenta sair da marcação. Faz o toque, vem pelo meio. Passou lotado. Vem o cruzeiro. Fez a fita. Vem o cruzamento. Tocou. Bateu. É gol! Gol! Toninho, 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 Toninho. Camisa número 11. Que contra-ataque mortal, Danilo. É, Ivan. Um belo contra-ataque puxado por ele mesmo. Abriu aqui para o Samuel. Samuel fez grande jogada. Rolou para trás, Ivan. Rolou para trás e ele não perdoou, Ivan. Toninho, camisa 11 agora. Danilo, o número é com você. Bom dia, Itamar Borto. Bom dia. É sempre um prazer recebê-lo aqui no canal do Vardo Esporte. Itamar, todo mundo que fomenta o esporte tem espaço aqui com a gente. Como é gostoso vê-lo aqui prestigiando a Copa Rio Preto 2023, final da Série A. Fala um pouquinho para a gente, Itamar. Olha, jogão no nível da Série A, do Vardo de Ano, do Amador de Rio Preto. Tanto o Maquininha como o Cruzeiro jogando muito, jogo disputado. Ainda temos aí 15, 20 minutos para terminar esse jogo. Tudo pode acontecer. Está de parabéns aos torcedores que vêm aqui prestigiar. Tanta torcida do Cruzeiro, toma do Maquininha. Como os esportistas de um modo geral. Agora há pouco nós tivemos ali a final da B, a final da C também, que foi dois grandes jogos também. Realmente é gostoso. Nós que gostamos. Eu brinco, né? Falamos outro dia. Sábado e domingo, sem futebol, sem Varda, sem Amador em Rio Preto, não é Rio Preto. A gente está junto aqui. Parabéns vocês pela cobertura, pelo sucesso, pelo grande resultado que vocês têm dado. Porque vocês levam para muitos que gostariam de estar aqui e não conseguem. E também deixam durante a semana a oportunidade de rever. É isso aí, Itamar. Obrigado. Sabe que o espaço está sempre aberto para todo mundo que fomenta o esporte aqui em Rio Preto. Agradeço, Tiquinho. Parabéns a você e todos os patrocinadores. E quero dizer para você que eu estarei sempre do lado do esporte e apoiando o esporte Amador. E é uma alegria estar aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho do VAR. Obrigado, Itamar. Obrigado mesmo. Um abraço. Final de jogo, Danilo. Final de jogo. Cruzeiro campeão da Série A. Série A da Copa Rio Preto, Danilo. É, Ivan. Parabéns ao time do Cruzeiro. Campeão da Copa Rio Preto 2023 Série A. Parabéns.